Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuando. Dying Light 2. Aqui com o E-D-Zão. O Alberto morreu. Foda. Foda. Vamos lá dar a notícia pro Vincenzo. Isso não cura que tá foda aqui, mano. Foda. Foda. Será que já tá acabando, velho? Nossa, tá... Tá com cara de que essa aqui vai ser minha última missão, velho. Tô sentindo não, né? Tá com cara, né? Ai, ai. Vou pegar aqui. Caralho, o Albertão fez a boa ali pra gente, hein? Será que eu vou matar ele? Ui, não consigo não. Deixa pra próxima. Deixa pra lá. Eu vou morrer. Aguarde? O quê? Eles vão subir aqui em mim? Ah, o Carl, filha da puta. É óbvio, não tem cara de ser gente boa, né, mano? Arrombado. E papo. Tudo limpinho. Não deram muito trabalho. Porque são uns covardes. Eu já tinha falado. Mas e os prisioneiros? Jogamos na masmorra? A menos que prefira dar um pega neles antes. Olha. É o Chubbs. Mataram o Chubbs? Parece que sim. Mas só ele, pelo visto. Temos que falar pra Anderson. Mas cadê ela? Ela devia ter chegado há séculos. Vou procurá-la. Nos ouvidos, nos ouvidos. Onde o filho da puta, né? Tem mais. Tem mais. Mano, vocês estão vendo. Cara. O difícil é o mais fácil de abrir. Porque ele tem um ponto específico. Mas o fácil, não. É sacanagem, né? Então tá bom, né? Tudo bem. Porra, beleza. Quem sou eu pra julgar o dano? Ah, não acredito, velho. O que é que fizeram com você? O que é que fizeram com você? Ah, tá. Quando eu abro, eles vêm pra mim. Eu paro ali olhando. Suave. Se anima. Peraí, o brother entrou aqui dentro do... Do... Cadê o filho da puta? Opa, opa, olha. Ó, 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 ó. Caralho. Putz aqui, né? Esse bumbum de arrombado. Aquilo ali não era o arrombado. Esses daqui de azul são arrombados. Vasco? O cara é Vasco. Porra, peregrino. No início eu achei que você tivesse deturado a gente. Mas o cal... Sem ele, os pacificadores não teriam atacado. Mas ele fugiu logo após a explosão. Tem mais no andar de cima. Ok, eu vou pra lá. Você sai correndo. Pô, aquele cara ali... Com colete, ele tava... Ele tem um jumano da hora, não tem não, mano. Oi. Aiden. Não tenha medo. Já tá seguro. Obrigada. Oi, Sophie. Cadê o Vintenzo? Aiden, cuidado! Ui! Caralho, ai, ai. Ui, ele vai me pagar muito ouro por você. Ai! Porra! Porra! Esse cara não vale nem uma chuva dourada. Levanta, Aiden. Valeu, cara. Estamos kits. Ainda não acabou. Aiden! Aiden! Vem aqui, seu copate! Desce aqui pra brigar! Melhor passar daqui, Anderson. É território do Bazar. Fala pro Aitor que dá tempo de voltar atrás. Por que ele faria isso? Estamos ganhando. Você é mais burro do que eu pensava. Desce aqui pra brigar. E para de usar com os amiguinhos do Bazar pra se defender. Aiden, não! O que? Atira primeiro. Atira primeiro. Atira no CBT. 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 Ai, caí, caí, escorreguei. Vou subir por aqui, que eu vou tomar um golpe. Vou te dar. Eu te pudei. Aiden, ouvimos dizer que a galera do Hator tá fugindo. O plano funcionou. Apagamos as luzes deles e os infectados fizeram a festa. Eles não têm chance sem elas. O Hator mandou os homens voltarem. Eles estão nos túneis do metrô. Não vamos conseguir chegar no centro desse jeito. O Kau traiu a gente. Foi ele quem foi lá avisar os pacificadores. Disse que a intenção era evitar o massacre. Mas só piorou tudo. Mas sou eu quem manda no bazar agora. E eu juro que vamos derrotar o Hator. E que vou te levar até o centro. A Sophie manda no bazar. A Sophie! Sabe quantos pacificadores são necessários pra trocar uma lâmpada? Nenhum. Porque gente morta não troca nada. É... Não seja tão chato, Aiden. Isso. É sério. Ele foi morto enquanto destruiu o moinho. Como isso aconteceu? A gente seguiu o plano do Vincenzo, mas... O Alberto precisou ir no lugar do filho. Ele sacrificou a própria vida pra explodir o moinho. Caralho. Tá o Alberto. Tá o Alberto. Então. Cadê o Vincenzo? Lá fora. Vai dar uma olhada. Vincenzo. A gente conseguiu, Aiden. Meu pai realmente conseguiu. Seu pai queria que eu te dissesse... Que sempre teve orgulho de você. Muito orgulho. Quê? Por que você tá falando isso pra mim e não ele? Ele morreu, Vincenzo. Morreu pelo bazar. A morte dele foi sofrida? Não. Ele tava sorrindo muito. Por causa de você. E porque conseguiu concluir o seu plano. Obrigado por ter ficado ao lado dele, Aiden. Seu pai era foda, Vincenzo. É. O Alberto era bom. Muito habilidoso. Pra um perdedor, né? Pra um fracassado. É o que você costumava dizer. Com mais gente como o Alberto... Os pacificadores já teriam sumido há séculos. Você... Vai falar com o Vincenzo. Já. Você mandou bem pra cacete, Aiden. Vamos derrotar os pacificadores... E vamos te ajudar a chegar no centro. Agora você é um dos nossos. Faz parte da família do bazar. Valeu, Barney. Boa sorte. Boa sorte, peregrino. A passagem pro centro. Tá bloqueada. Eu tenho outra ideia. Só vem logo. A gente tá correndo contra o tempo. Ok. Eu tô indo. Qualquer mal entendido existente entre nós... São águas passadas. Entre nós? Ah, dá pra subir por aqui? Claro que dá. Ó, ficou assim. Putz, fodeu, mano. Tá de noite. Vai ter esses bichos atrás de mim pra mim comer, né? Isso que é foda. Isso que é foda. Tem tudo que é lugar, velho. É que horas eu consigo ver? Não são 11 da noite ainda. Caralho, ele me viu. Foda. Maravilha. Esse é a estamina. Deixa eu me curar aqui, né? É óbvio que ele me viu. O cara acabou de sair dali da casa me vendo, né? É óbvio que ele me viu. É óbvio que ele me viu. É óbvio que ele me viu. Nossa senhora Porra, papo reto Que bicho chato, filha da puta Nossa senhora É muito chato andar de noite Nossa, pra onde eu vou? Eu vou ter pra onde? Onde é que eu tô? Nossa, eu vou ter que fazer tudo de novo Vai se fuder, não vou fazer porra nenhuma Vai dormir Onde é que eu durmo, caralho Aqui no chão Cara, eu vou fuder Onde é que eu durmo, mano Dá pra dormir em meio a esse caos O estoque do jogador tem muito Mano, eu não acredito que não dá pra dormir Papo reto, mano Gente, não dá pra dormir, eu acho Eu sou muito cego Caralho, é que horas, mano Uma da manhã ainda Porra Como fazer isso com esses bichos me seguindo Meu Deus, é pra lá Não dá pra dormir Não dá pra dormir Ai, ai. Pera aqui, gente. Não me atrapalha, não, na moral, velho. Quero dormir. Aqui? Ah, aqui. Ah, se fuder, vou fazer essa porra de noite e nada. Demora pra caralho, só morrendo no meio do caminho, mano. Se pelo menos eu conseguisse me curar rápido, talvez dava. Mas, nossa, não dá, mano. Demora 70 dias só pra se curar, velho. Ai. Demora 70 dias e nem tem habilidade pra se curar rápido, né? Por isso que não pode. Por isso que eu não pode. O que é isso, pô? Tá aguentando por quê? Porra, quanto a gente teria, caralho? Sobe aí, sobe, suba, suba. Acho que o Hakon vai me matar, gente. Eu já falei que eu não confio nesse cara ainda. Ainda não confio nele. Ai, tem esse Valtz ainda, né? Eu te ajudo, me mostra. Relaxa, você vai ficar bem. O que é? A ferida do Lázaro? Você mandou o Lucas. Se não fosse aquele choco inglês, teria levado alguns segundos pra dar conta do recado. Embora ele fosse melhor de beiga. O que você tá dizendo? Não dá nem pra negar com uma ferida dessas. E você arrancou a tatu dele e botou no bar? O Valtz foi quem mandou matar. Tá trabalhando com o Valtz e não falou pra mim? Seu monte de merda? Você não entende, garoto. O Valtz teria me matado igual ao Dylan. Eu dei a calma ainda. Eu tenho que escapar daqui, entendeu? Não dava pra ter te falado. Por quê? Você sabe que foi ele quem me torturou no passado. Ai, eu não te falei pra te proteger. E se você descobrir alguma coisa sobre sua irmã, o Valtz vai te matar. Cadê ele? Caralho, mano! Cadê o Valtz? Era pra encontrar ele debaixo da fábrica de carros. No túnel do EGS. Eita, eu tô fodido e mal pago, entendeu? Eles vão me matar. Vai me deixar? Vai me deixar agora? Não. Eu achava que ele fosse um traidor muito pior. Só que se ele me apunhar lá pelas costas, vai ser foda dele. Tá vendo aquele franco-atirador? Não, não tô. Usa os binóculos. Cala a boca. Nunca mais eu vou ouvir os seus conselhos. Eu sei que eu fiz merda. Eu vou deixar por isso mesmo. Opa. O que foi um franco-atirador que eu não vi? Eu não entendi. Opa, calma aí. Tem uma habilidade aqui. Uma habilidadezinha. Ataque poderoso. Isso aqui é o quê? Isso aqui é legal, vai. Ah, calma. Ele tá me atirando da... Cara, eu ia cair no buraco da janela, mano. O cara passou reto só. Foda-se. Eu sei que eu fiz merda. Vamos deixar por isso mesmo. Esses pirotes são rápidos e vão longe. Melhor se esconder atrás de alguma coisa. Fala alguma coisa, menos só. Fala alguma coisa. Na moral, calma. Não, gente, sei lá. É tudo questão de conteúdo. Pô, podia agilizar aí, né, tiozão? Caralho! Se fosse o cryo-crane... Se fosse o cryo-crane... Cuidado com todos os resíduos químicos. Não sou cego. Achei o cara aí, hein? Ele tá nos telhados, anda! Se fosse o cryo-crane... Não teria acontecido... Ele saberia agilizar, mano. Mano, na moral, eu vou matar esse filho da puta, velho. Cadê esse arrombado? Ele derrubou a escada. Bom, a surpresa já era. A gente dá um jeito. Tem que subir lá? Vixe, nossa, a senhora agora é pra achar um louco. Achei. Ainda tá inteiro? Por enquanto, sim. Mas preciso dar um jeito de ficar atrás dele. Deve ser o Guilherme Intel. Pra mirar bem desse jeito. Quem mais quer te matar, Haku? O Heitor? Os pacificadores? Já não sei há muito tempo. Uma intuosentamina. Foda. Tá bom. Ele já choveu, menino. Ele só tá te enganando. Vixe, não é o Guilherme, não. O quê? Caralho. Quem é essa menina? Fazer amizades melhores. Por que tá caçando o Haku? Tem algo a ver com matar o Lucas? Diga ao Haku que não acaba por aqui. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Espera, espera, espera. Espera, espera. Eu quero ter isso também. Dá pra ter isso, né? Eu tava vendo a Gameplay por cima e eu vi que dá pra ter isso. Ah, eu quero ter isso também, mano. Mano, muito legal. Ô! Caralho! Peguei já, nem vi. Nem vi os outros. Haku, tá vivo ainda? É, ainda tô na ativa. Haku, ela escapou. Mas você tá seguro. Por enquanto. Ela? Era uma mulher? Caralho! Sim, e acho que ela não gosta de você. Pareceu ser algo pessoal. Ah, é? Pessoal? Isso não diz muita coisa. Mas já sei quem é. Cuidado com ela, Aiden. Ela é uma das pessoas mais perigosas que você vai conhecer. Entendido. Agora eu vou pro Central Loop. Perigoso sou eu. Apareceram renegados no centro inteiro. Só eu. E ele tá trabalhando com os caras. Ele tá procurando essa sua chave. Eu cansei de ouvir os seus conselhos. Sophie, vou precisar da sua ajuda pra chegar no centro. O cara que ia me ajudar a chegar lá, ele... A coisa ficou meio complicada. Os nossos e o Heitor ainda estão lutando. Fizeram uma barricada dentro do túnel. Eu não consigo te ajudar. E o nosso acordo? Relaxa. Olha só. Tem outro jeito de passar. Um túnel velho embaixo das colinas, perto do Hotel Tango. Costumava ser usado por contrabandistas. Os pacificadores nem sabiam o dele. Já tá fechado há anos. Mas se conseguir ligar os geradores, talvez dê pra ir até o centro. Tá, e você só me fala isso agora. Foi mal isso. Eu quero te ajudar. Oi. Mas assim de tudo, eu quero ajudar o bazar. Paralela, eu só queria pular em cima de você. Que isso? Parece muito legal. Mano, tinha um inibidor por aqui perto. Só que eu perdi ele. Será que tá marcado no mapa? Onde é que eu tô? Deixa o lugar é esse. Aula de história. Ups. Ups, não marcou, mano. Mas tem aqui perto. Como que eu vim parar aqui, mano? Ai, velho. Caralho. Porra. Mano, eu não tenho o negócio de não morrer pra queda, velho? De não tomar queda? Será que eu tenho que apertar alguma coisa? Enfim, tô aqui, gente. É isso? Tamo junto? É nóis. Foi tudo calculado. Tudo friamente calculado. Cadeu. Aiden, tá aí? Sim, mas meio ocupado. Pra avisar, detectamos movimentação dos pacificadores. Estão procurando você. Se cuida e boa sorte. Estão procurando pelo papai, né, mano? Eu sou o melhor do mundo. Bicho, eu consigo pular aqui? Bicho, acho que alguém morreu tentando subir, né? Paralho, é meio longe, né? Mas, sei lá, o cara pode ter passos largos. Ele tem mesmo. Entrei. O que é que tem por aqui, hein? O que é que vai ter aqui, hein? Pô, tem energia, mano? A gente já não destruiu a energia dos caras? Ah, droga. Talvez tenha algum tipo de gerador por aqui. Tem um que eu achei, ó. Acho que vai dar merda, não é? Ah, eu tenho que ligar todo gerador. Ó, aqui tem energia. O que é que tem aqui? Isso aqui é... É roxo. Isso aqui é roxo. Caralho. Mano, na moral, véi. Mano, pelo amor de Deus. Colete de viagem. Ah, ruimzão. Qual foi essa, mano? Ah, beleza. O macho cara resolveu aparecer do nada, mano. Caralho, parece a Hellblazer, cara. Cara, deu. O que é isso, mano? Ah, gente. Tem que fazer ela bater aqui no... Talvez até ela tenha que bater de costas aqui. Ah, não. Ah, não. Vem aqui, vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ué, isso era pra ter... Te dado... Mano, não é possível. Esse jogo está de brincadeira. E não, ele bateu... É isso aí. É isso aí. Caralho, energia, Aiden. Ora, ora, vejam só o que tem na primeira porta. Aiden, você nunca manda notícias? Nossa amizade era tão promissora. O Walt mandou matarem o Lucas. O detetive Aiden não descansa se não solucionar o caso. Você espera que eu acredite nisso? Por que motivo? Por que o Waltz está aqui? Alto lá. Garotos, vasculhem o túnel. Mas por que o Waltz faria com que matassem o Lucas? Para enfraquecer os pacificadores, criar atrito entre vocês, espalhar o caos. Não sei os planos dele. Me odeio, politicagem. E você escolheu o lado errado. O que mais nós podemos dizer? Aiden, Aiden! Estão atacando o quartel! O bazar, a estação de metrô! Que porra é essa? Vai, pega aquela porta! Pronto, consegui. Silêncio! Eu te avisei, Heidor. Está sem eletricidade. Precisa achar a caixa de energia. O que está pegando aqui? Quem desligou? Quem você acha? Vai dar uma despertinho? O que eu estou dizendo é... Vamos pegar ele. Não vai conseguir escapar. Ok, procura a caixa de energia. Deve ter uma sala de equipamentos por perto. Heidor, vai ver a outra entrada. Vocês dois, vasculhem aquele túnel. É um labirinto. Mas se o Waltz estiver escondido aqui, deve ter deixado rastros, como um verme. O que você está esperando? Oh! Aí, né? Vem aqui o bagulho. Putz, não é aqui não. Não é aqui não, Heitor. Vou dar uma olhada por aqui, viu? Será que eu vou matar o Eitel, mano? Caralho, nada abre, velho Não dá pra ver, folks Opa, aqui abre Tem uns fios, mas tá tudo inundado A coisa tá feia, Tenet O equipamento não é ligado a 15 anos Continua procurando Tomara que esse não seja o motivo do curto-circuito Nossa senhora, que perigo, hein? Alguém esteve aqui A corrente foi forçada Ah, vamos procurar Vamos matar ele? E a minha irmã, hein? Enfim, uns cordyceps Os cordyceps Os cordyceps São tantas pronúncias, né? Pra cordyceps Opa Pra conseguir atravessar esse obstáculo Tem que ser bem ágil Saco Alguém tinha que trancar essa porta Ele é da puta Ele é da puta Será que eu venho aqui? Ei, tem alguém aí? É ele! Pega ele! Nossa, já tá todo mundo morto Porque é assim que funciona Vocês vão pagar pelo Lucas Ainda é um capacho do Jack Matt? Guarda isso pro seu julgamento Um pouco antes de arrancarem a sua cabeça Você acha mesmo que é isso que vai acontecer, tenente? A morte do Lucas foi só o começo Você admite que mandou matar ele? Pra cima dele Por que se importa com a morte dele? Não tá gostando do seu novo papel? Um novo status Desafios Possibilidades Não mereço um agradecimento Por ter possibilitado isso Falou bonito Mas chega de besteira Pode chamar, Heber Que bom que finalmente se uniu a nós Mas devolve o que roubou de mim Devolve a chave, moleque Ou todo mundo morre Morra! Heber! O que tá esperando? Matem um cara! Que isso, velho? Vocês vão pagar pelo que fizeram Tem um garotinho Querendo fingir que é adulto Mas ele não é adulto É só Um filhinho Da Mamãe Mano, parece que ele tava usando as crianças Pra virar um mutante, velho O que que foi isso, mano? O que que esse cara é, velho? Esse morreu também Ele transformou os caras em bater Caralho, o Heitor morreu, velho Olha só Ali! Tem alguém se mexendo O chefe tá na fábrica Fala pra ele Esse cara é meio esquisito Canta merda Ué! Já chega de brincar Ué! Opa! Vambora! Vambora! Vambora, caralho! Pô, eu também sou, hein? Eu também sou eu Palavra é chave O que tá acontecendo comigo? O que aconteceu aqui? Tô na fábrica de carros A chave O Waltz tá com a chave do EGS Isso aí tá É isso aí, Waltz Tô indo atrás de você Mano, o que que foi isso? Eu fiquei Eu fiquei sem cheirar uma Sem cheirar uns cogumelos, velho Olha só O caralho Calma aí Mano, esse Waltz aí Está caindo ele É foda Ai, calma Eu tenho que andar, mano Nossa Eu achava que ele ia deslizar Mas não Estava acabando ali Minha estomina, aliás Olha, mano, vocês veem Vocês veem Esse jogo me odeia, velho Eu botei pra pular Ele não pula Nossa, muito legal Essa parte aqui Esses portos aqui, mano Mano, não vou conseguir encontrar Minha irmã Será? Bicho, gente Eu ativei ali O bagulho Agora está chegando o moleque aqui Vocês entendem Por que é que ele é a melhor arma do mundo, mano? Tropecei, tropequei, calma aí Mano, agora eu estou começando a tomar dano, viu? Porra Oh, gangrene Se não era assim, não, viu? A gangrene de antigamente Ela dava três hits e matava os brothers ainda Ah, não é pra subir aqui, não? A pé aqui Onde? Até pra cá mesmo, velho Aqui Ó Ah, mano, a gangrene está fraca A gangrene está fraca, mano Cara, eu estou defendendo Mano, sabe o foda? É que precisa ser um bloqueio super perfeito Não é um bloqueio perfeito É super perfeito Não importa se eu dou Se eu dou o seu bloqueio no tempo certo, mano Ele que o cara me dá dano ainda E me tira a vida pra caralho E eu me foda Onde é que ela vem, ela está fraca, né? Ó Pra repetir Eu ainda estou com os meus dedos. Você é um dos meus...interessante? Ótimo. Antes de te matar, você vai ter uma chance de testemunhar algo espetacular. Tudo o que vai, volta. Voltamos ao nosso ponto de partida. Agora, testemunhará algo que entrará para a história. História? A gente tinha cinco anos! Você torturava crianças! A gente era criança! Fez parte de uma coisa grandiosa. E você deve a mim por ainda estar vivo. Por ser mais forte que os outros. Especial por ser mais forte do que eu jamais imaginei. Porém, não tanto quanto eu. Suas últimas palavras... O que você fez com a minha irmã? Irmã? O que você fez com a minha... Aiden, você está vivo. Ah! 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 Aquele trailer lá do jogo? Nossa, foda. É ele ali fora? Eu sei, pô. A gente vai por cima mesmo. Não tem problema. Meu Deus, olha ele. Olha ele a 12 metros de mim, mano. Eu tô indo, Franco, atirador do caralho, velho. Nem sei quem você é, mano. Qual o nome dessa menina? É a Mia. É a Mia, né? É a Mia, né? É a Mia, mano. Caralho, é a Mia. Ô, Aldis, a Mia tá aqui. Que buceta. Vamos, vamos. Caralho, ela some. Pô, essa aqui não é a parte do jogo, não, hein? Não quer dizer do trailer. Pode subir. Pô, só tô seguindo reto, velho. Tô seguindo em frente, nem tô olhando pro lado. Tá, agora eu me perdi. Ah, olha essa música. Olha que música brava. Vê que ele desliga a lanterna, não... Mano, é a Mia pra caralho. Mano, é a Mia pra caralho. Tá, pode falar. Quem é você, camarada? Hayden, e você? Por que tá me ajudando? Mostra o braço. Anda. Eu não mordo. Só de leve. A gente tem algo em comum. Eu também fui uma das cobaias daquele maluco. A Mia? Chegou a conhecer ela? Mia? Não. Ela é minha, não. Ela é minha. A gente tava numa instalação do EGS juntos. Eu preciso encontrá-la. Como? Se ela estiver viva, deve estar se prostituindo por água em algum lugar da cidade. Não que a culpa seja dela. Do que tá falando? Porra! Nossa. O nosso mundo é desse jeito. Fica a dica. Preciso encontrá-la. Beleza, vamos dar o fora daqui. Não sei direito se deu pra despistar aquele maluco. Eu acho que não, né? Pois é, né? Parece que ela corre a um trilhão de quilômetros por hora. A entrada do Central Loop não tá longe. Lá estaremos em segurança. Não, não vem aqui do nada. Ele corre super rápido, velho. Quem é o primeiro? E as outras crianças que estavam no hospital? Ai, cara. Um dia alguém vai escrever um livro sobre isso. E não será uma cantiga de Ninar. A maioria deles já era. Mas trombei com o cara. Ele vai dormir segurando uma faca o resto da vida. Na geladeira que transformou em um abrigo. Do qual ele nunca vai sair. Não organizamos uma terapia em grupo. Se é isso que você quer saber. Então o Walt fez experiências com você? Quando? Por quanto tempo? Quando? Não lembro direito da época que passei lá. Mas dei sorte. Consegui fugir após algumas semanas. Eu não me lembro de você. Eu dero isso um elogio. As lembranças não costumam ser... A maioria das pessoas prefere me esquecer. Quando? Mas você fugiu. Você conseguiu fugir do Walt? Igi. Você tem uma lista? Sério? A cidade está cheia de lixo. E eu sou a faxineira comprometida em criar a capital da... Quem mais está nela? Além do Waltz, o Carniceiro, o Hakon... E quer saber? Ela é longa demais. Tem os peixinhos que merecem uma bala no meio da cara também. E que autoridade te permite fazer isso? Você está me zoando? O tribunal mais alto da nação. A própria autoridade. Vossa Excelência. E você? O que estava fazendo com aquele maldito do Hakon? Eu duvido que você vá acreditar, mas ele salvou a minha vida. Quando eu vim para a cidade, eu estava infectado. Sem biomarcador. A galera do bazar queria me enforcar. Claro. Eu mesma faria isso. Ele me tirou de lá. Conseguiu um biomarcador para mim. Eu não acredito que me sacaneou. Ele sacaneia todo mundo. Sério mesmo? Eu também já confiei nele. Sério? Me conta como foi. Quem sabe um dia. Mas a minha história parece a sua. Ele me enganou. E uma galera morreu. Melhor esquecer o cara. Ou fazer como eu. Quando avistar ele da próxima vez, esteja com um arco e uma aljava cheinha de flechas. Ok. Chega de conversa. Vamos. Mandou. Gostei. Está na hora de ir. A gente vai se pegar. Mano, eu ainda dei a calça sobre esse Hakon. Eu nunca acreditei. Desde o começo do jogo, eu nunca acreditei nele, mano. Eu nunca confiei nele. Aileen, está aí? Sim. Já vou. Nossa, achei que você já era. Parece que o Walt estava fazendo os experimentos às escondidas. Desgraçado. E ninguém do EGS percebeu? Em algum momento, sim. Ouvi dizer que é por isso que ele foi expulso. Pena que foi tarde demais. Mas agora, será que o Hakon vai voltar? E o Hakon, por que ele está na lista? Porque matou o Lucas? Não. Gosto de marionetes azuis, pacificadores? Mas não. Não estou nem aí para a morte do Lucas. Então por quê? Isso, meu bem. É uma longa história para outro dia. Mas digamos que todo mundo da lista merece um tiro na cabeça. E o Hakon merece algo ainda pior. Bosta! Sempre ficava... Ficamos trancados para fora. Que beleza! Ué, nossa sala não... Mas tem uma instalação do EGS, não é? Eu não pego a chave? É, Nio. Caramba! Funcionou! Onde você conseguiu isso? Você conhece o Dylan? Quem? Eu esqueci. Como conhece o Dylan? Conhecer seria um exagero. Ele veio falar comigo porque queria escapar da cidade. E do Waltz. Ele estava com medo. Deve ter acontecido algo. Ou ele descobriu algo. O que ele descobriu? Eu não sei. Ele sabia que eu estava em contato com o Frank. Mas aí o Dylan sumiu. Parou de entrar em contato. O Dylan me deu isso antes de morrer. O Waltz matou ele. Porra! Quer dizer que ele conseguiu pegar ele. Aliás, o Dylan falou para achar uma pessoa chamada Alohan. Ah, aquele Dylan lá do começo do jogo. Nossa senhora. A gente se conhecer pode ter sido o destino. O universo uniu a gente por algum motivo muito bizarro. O quê? Eu sou Alohan. O Dylan queria que eu falasse com o Frank. Ele disse que o comandante dos pacificadores, o Lucas, achou algo. Algo que o Waltz estava procurando há um tempão. Ele queria escapar da cidade para o Waltz não conseguir pegar. A chave do EGS? Eu já estou com ela. Ai, provavelmente. O Lucas morreu por causa desse treco. O Dylan também. Cuidado. Ou será o próximo. É valioso. Para o Waltz, deve ser bem valioso. É melhor você não perder isso. Cuidado. O que está pegando? Impossível. O Waltz deve ter ligado os geradores. Waltz? Mas por quê? Não faço ideia. A cabeça do maldito é uma incógnita. Rápido. Senhoras e senhores, o trem está atrasado. Nossa equipe pede desculpas pelo inconveniente. Cuidado na plataforma. Agradecemos a atenção. O prazer foi todo meu. Anda logo, Aiden. Parece que o caminho para o Central Loop está liberado. Peça desculpa pelo inconveniente. Mano, o Waltz ficou meio... Meio... Idem. Idem. É você. Eu não sei a palavra para isso. Eu esqueci. Senhoras e senhores, o trem está atrasado. Pedimos... Ele ficou meio encucado de saber que eu estou vivo. Por quê? Nossa! Para executar um salto do inimigo próximo. Mas aí eu mato o inimigo com isso? Mano, eu só desbloquei umas coisas... Eu só desbloquei esses bagulhos aqui quando eu estou com vida para caralho. Você quer com vigor também? Nossa, eu não tinha visto isso, gente. Eu sou sossega pra caralho. Realmente. Eu realmente sou sossega pra caralho. Desculpa pelo inconveniente. Cuidado com o vão da plataforma. Agradecemos pela atenção. Consigo fazer? Ah, consigo. Eu vou pôr vida. Ah, agora eu desbloquei mais. Só que, porra, para pegar mais... Para pegar XP demora pra caralho, cara. Mano, aliás... Reduz o dano de queda. Ah, eu tenho que segurar C, mano. É isso, olha lá. Olha lá, olha lá. Quantas vezes eu podia ter saído vivo? Isso, você vê. A gente vai ou não? Eu tava turistando. Haha, engraçado. Haha. Ai, porra. Ai, merda. Olha, tem luta aqui também. Eu tô aqui. Porra, inacreditável. Sobe até o telhado. Vamos olhar lá de cima. Te vejo no topo. Seu favorito, convido a levar a gente pro céu. Vamos subir, vamos subir. Oi. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Ei, onde você tá? Caralho, ela é muito precoce, velho. Vai ligar agora. Não é mesmo que ia funcionar. Nada. Porra, fomos enganados. Ah, bom. Pelo menos é tranquilo. É, por isso que eu venho aqui quando eu tô puta da vida. Ah! Então, sempre. Pode acreditar. Mano, a gente vai muito namorar, velho. Tô vendo isso? Tô vendo, Daniel. É um ponto de vigia. É um show e tanto. Como aconteceu? Escuridão por 15 anos e de repente, isso? Eu não sei. Não sei. Mas precisamos descobrir. Chega na cantina e vamos papiar. Sinto sua falta que nem da neve do ano passado, loca. Enquanto viramos cervejas e zoamos os garçons? Você me conhece. É um talento. A gente encontra você lá. Ah! Tem alguma coisa errada. Nossa. Ah, não. Não, 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 não. Não. Porra! Que porra tá acontecendo? Então, esse é o olho de peixe. Como chegamos lá? O olho de peixe vai esperar. Vai esperar? Por quê? Tem que conferir as subestações. Tem uma na altura da Torre dos Pacificadores. Mas e quanto ao olho de peixe? Escuta. Eu quero te ajudar e eu vou ajudar. Vamos fazer isso juntos. Mas você tem que entender. É a primeira... A situação tem sido igual a mais de 10 anos. 10 anos dessa porra de escuridão. A gente tem que ver isso. Como chegamos na subestação? É um velho parapente. Ele ajuda a chegar em lugares que você normalmente não alcança. Só me segue. O quê? Mas Lawan, espera! Ah, peguei. Parapente. Ah, agora eu tenho um parapente, pô. Pra abrir no ar, pra inclinar pra cima e estabilizar. Nossa, a caixa vingou também, porra. Algum dia eu vou ter um... É... Cheguei, cheguei. Nada mal, pra um novato. É mais fácil do que parece. Ainda não acredito que isso tá acontecendo. Acho que o Waltz deu um jeito de ligar a energia. Mas por que ele faria isso? Ele nunca ajudou ninguém. Por que ele devolveria a energia pras pessoas? Tem certeza que foi ele? Ele usou a chave do IDS na fábrica de carros. Acho que foi aí que tudo o acendeu. Faz sentido. Anos atrás, o exército tomou a fábrica pra proteger as células de energia nas colinas. Mas não fazia ideia de que ainda podiam funcionar. E alimentar a metade da cidade. Fica de olho nessa chave, Aiden. Vai saber o que mais dá pra fazer com ela. É melhor andarmos logo com a subestação. Usando saída de ar. Depois da saída de ar pra obter reforço direcional, voar em uma saída de ar também recarrega seu vigor. E é possível decolar diretamente em uma saída de ar com parapente. Fique de pé na saída de ar e segure Z pra decolar. Foda, foda. Tem aqui. Ah, legal, legal. Mano, eu vou morrer. Mano, eu tô sentindo que eu vou morrer de novo. Boa. Mas é melhor continuar praticando se quiser me vencer. Não sabia que era uma corrida. É sempre uma corrida, Aiden. Aí, ó. Ah, agora eu tô profissional já. Muito melhor, Aiden. Mas você tem que controlar o vento. Ou ele vai te controlar. Ah, o que isso significa? Se ele me controlou, o vento me controlou. Vai, velho. Vai, velho. Ok. Daqui não falta muito até a subestação. Vai lá e ativa ela. Sozinho? Sozinho. Você é um menino crescido, vai achar um jeito. E tem mais um perto do metrô. Vou conferir aquele. Se botarmos uma ou duas pra funcionar, significa que podemos ativar todas. Mas como eu ativo ela? Não é astrofísica, Aiden. Esses sistemas são velhos. Acho que temos que garantir que os fusíveis e cabos estejam funcionando. Ai, mano, fodeu. Nossa! Nossa! Mas, gente, eu vou indo lá. Aqui tá bom. Nossa, foi muito... Caralho, isso foi muito da hora, velho. Enfim, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau. Tchau.